Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir É uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu me despedi Você eu sento a saia esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Você não lembra que esse não é aquele Que nem sequer se lembra de olhar Aqui tão longe pego na viola E os meus versos começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer às vezes tenho vontade Essa vontade o meu peito ferir No dia que doer seu coração De uma saudade que eu tanto senti Você chorando passa no morão E lê os versos que eu nele escrevi Você chorando passa no morão E lê os versos que eu nele escrevi Eu te amo Eu te amo E lê os versos que eu não se lembra Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.